As autoridades venezuelanas reforçaram o bloqueio de uma ponte fronteiriça com a Colômbia quase um mês após a tentativa fracassada da oposição de receber doações dos Estados Unidos. Um caminhão-tanque e 15 contêineres foram posicionados nos três canais do viaduto Tienditas, que liga Urenha, na Venezuela, à Cúcuta, na Colômbia. Antes, já havia outros veículos impedindo a passagem. Militares venezuelanos bloquearam a ligação entre os dois países, primeiro para evitar a entrada de alimentos e suprimentos médicos administrados pelo líder da oposição, Juan Guaidó. O governo de Nicolás Maduro argumentou que as doações eram um pretexto para uma invasão norte-americana. Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela e foi reconhecido por cerca de 50 países.